Agora virou doideira, 50% Ah, eu odeio quando eu faço essas coisas, mano Eu odeio quando eu mexo com o coração da galera desse jeito, velho Mas eu preciso de mais uma faca insana aqui no meu inventário Parou, 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 parou Galera, hoje eu tô com um pouco mais de 2 mil reais aqui no Keydrop E hoje eu vou gastar toda essa grana com as caixas da Marvel, do CSGO Vamos ver se alguma dessas caixas aqui me dá um drop muito bom Não sei se eu vou abrir todas as mais baratas, acho que eu não vou abrir não Eu vou focar nas mais caras Essa daqui do Deadpool aqui, mas dá vontade de clicar, né, mano? Tá gigantesca, tá bem na cara E deve dar umas skins iradas, deixa eu ver aqui, ó Dá faca, mano, dá faca Eu vou abrir aqui, não há 5 não, 5 é muito Duas em duas E aí a gente vai ver qual que é a caixa que eu mais recomendo aí pra vocês Entre as caixas da Marvel, do CSGO, mano Ó, só a skin irada, vamos ver 7 dó não foi bom não, 7 dó foi preju, preju feio Vamos que vamos Mac 10, essa Mac 10 me agrada Eu tenho ela inclusive no inventário É muito bonita, é muito bonita É a Mac 10 mais bonita que tem, eu acho, né Vai, caixinha do Deadpool Não deu faca, não deu faca, vamos pra outra Eu acho que a melhor é a mais cara, né Isso aqui é sempre óbvio, né Ó, tem a do Venom, tem a do Hulk, tem a do Thanos Capitão América, 7 dó Vamos ver o que pode cair de mais top aqui na caixa do Capitão América M9, nossa, mas a chance é baixa A chance é muito baixa Vou aumentar pra 3 itens de uma vez, vai Vamos que vamos Aumenta as chances aí de cair faca Cara, eu quero pegar uma faca, mano Uma faca 14 preju Uma faca paga tudo que eu preciso de profit Não vai dar faca, não vai dar faca Vamos na caixa lá do Thanos agora, vai Vamos ver, nada, nada, nada Caixa do Thanos Ó, Aug Essa Aug, mano Eu tô querendo uma dessa pro meu inventário, velho Na moral Essa Aug é sensacional Ó, passou ali, velho Abri logo 5 pra aumentar a chance de vir coisa boa, né, mano Vamos que vamos Eu quero pegar uma skin insana Mano, a caixa do Thanos É tipo ou coisa boa ou é coisa horrível, né Não tem meio termo Tipo assim Essa Jiggle é mais ou menos Eu acho que eu vou acabar indo na caixa mais cara A caixa Venom O cara dropou aqui uma carambite Eu vou ficar nessa caixa Eu vou ficar nessa caixa 3 de uma vez Vamos abrir essa caixa aqui Umas 10 vezes, mano Até vim coisa boa Passou uma Butterfly Opa, aca Vulcan Aca Vulcan 55 doll 82 nas 3 Foi profit Ok, aceito Mais 3 skins Chama Ah, não veio faca Outra Vulcan Vou vender Vou vender essa Vulcan Vou vender você Ô, louco Deu mais 100 doll Mano, essa caixa aqui Agora sim Compensou todo o prejuízo Que eu tive até Nossa, essa daqui foi ruim Vamos abrir a caixa do Venom Até cair o item mais raro Um dos mais raros Nossa, deu ruim agora A carambite Ah, não Tem a Butterfly ainda, velho Eu me contento com a Flip, mano 0,2% Bora Flipzinha Tô chamando você Estou falindo A não ser que caia agora Ah, não vem faca, cara É difícil, né É difícil, mano Bora Bora, bora, bora Se não vier a faca Eu vou fazer o upgrade Vou fazer essa faca vir, mano Beleza, deu profit Vamos Chama a faca Ah, essa Vulcan aqui Ela dá lucro, mano Ela dá lucro Beleza Estamos de volta Estamos de volta O que dá pra fazer talvez É pegar essa Vulcan aí E tentar um upgrade pra faca, mano Ok, deu profit Se a Flip não vier na caixa Eu falei que ela vai vir no upgrade, mano 68% Chama 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 Toma, filha Por que você não veio na caixa? Tome Beleza, beleza E agora essa Flip vai crescer, mano Ela vai crescer pra uma M9 baioneta Agora virou doideira 50% 50% do lado de cá 50% do lado de lá Ah, eu odeio quando eu faço essas coisas, mano Eu odeio quando eu mexo com o coração da galera desse jeito, velho Mas eu preciso de mais uma faca insana aqui pro meu inventário Do lado da direita mesmo 50%, 50% Parou, 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 parou Comemora, filho Comemora Agora meu inventário tá começando a se construir aqui no Keydrop, velho Eu já tinha deixado umas facas aí Vocês sabem o que eu quero fazer, né, mano Vocês sabem qual que é a skin que eu quero pegar, mano Tá aqui já na vista já ela Tem que dar um 10% aqui? Tem que dar um 10%? Dá vontade, hein Dá vontade Se você acabar colando no Keydrop e quiser depositar agora É um bom momento, né Porque tá rolando um evento ali e tal Você vai ganhar uns shards do evento de graça Você vai ganhar as moedas de ouro Depois dá pra usar bônus Galera, agora dá pra adicionar fundos aqui no Keydrop também com PIX, boleto Cai na hora, essas outras opções aí também Eu acho que daí por mercado pago também Dá pra depositar, dizer que você quiser Cartão de crédito, né, mano Tem as skin de CSGO Ou faça como eu Use criptomoedas Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Ah, não esquece que o código, né, mano O código Deixa eu falar do código O código login Pra você garantir aí 50 cents de graça Se você nunca veio no Keydrop É só vir aqui e coletar Aí você vai poder abrir caixas grátis E você ativa o código aí Pra depositar com bônus Além de tudo que você ganha aí Moedas de ouro Chards do evento Você também ganha um bônus extra Por usar o meu código Tá na descrição aí do vídeo E é nóis, tamo junto A gente vai pegar essa gangue em breve E hoje eu gostei das caixinhas da Marvel, mano Deu um profit insano algumas ali Deu umas vulcas boas, né Tchau, tchau, galera Falou